Música Tristeza rolou nos meus olhos De um jeito que eu não queria E manchou meu coração Que caminha covardia Afivelar o meu peito Pra eu deixar de te amar Acinzentar minha alma Mas não cegar o olhar Afivelar o meu peito Pra eu deixar de te amar Acinzentar minha alma Mas não cegar o olhar Saudade, amor Que saudade Me vira beba, beba Me vira meu avesso Puseram a faca em meu peito Mas quem disse que eu te esqueço Mas quem disse que eu mereço Saudade, amor Saudade, amor Que saudade Me vira beba, beba, beba Me vira meu avesso Puseram a faca em meu peito Mas quem disse que eu te esqueço Mas quem disse que eu mereço Estrela roubou dos meus olhos Um jeito que eu não queria Enxeram a faca em meu peito Que caminha covardia Afivelar o meu peito Afivelar o meu peito Pra eu deixar de te amar Acinzentar minha alma Mas não cegar o meu peito Mas não cegar o meu peito Saudade, amor Que saudade Que me vira beba, 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 beba Que me vira meu avesso Puseram a faca em meu peito Mas quem disse que eu mereço Mas quem disse que eu mereço Saudade, amor Saudade, amor Que saudade Que me vira beba, 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 beba Puseram a faca em meu peito Mas quem disse que eu te esqueço Mas quem disse que eu mereço Porque quem disse que eu mereço Lá da da, fraleza Lá da da, fraleza 예쁘 brand, fraleza